O foco é promover o desenvolvimento nacional com aumento da produtividade. O projeto tem quatro objetivos, aumento real da renda dos habitantes, promoção da inclusão social, desenvolvimento de tecnologias e promoção da produtividade e da competitividade dos meios de produção. Com este documento em mãos, o governo quer acelerar a economia e para isso é preciso o aumento dos investimentos privados em cerca de 3% ao ano. O plano também contém outras metas com prazo de uma geração. Uma delas é o aumento da produtividade em 1,5% e também da taxa de crescimento em 3% ao ano. O Brasil hoje já vai ser um país que vai estabilizar em 220 milhões de habitantes e se a gente quiser superar os desafios da nação, a gente precisa fazer mais com a mesma quantidade de pessoas e talvez com menos jovens. Então a gente precisa produzir mais e melhor. O documento tem propostas para 16 áreas, entre elas, educação, saúde e crescimento econômico. Na educação, o foco está na melhoria da base curricular, numa melhor formação dos professores e num nível técnico mais próximo da necessidade do mercado de trabalho. Na saúde, o documento propõe melhor gestão dos recursos do SUS e o fortalecimento do médico da família. O Desenvolvimento da Nação tem uma série de eixos que orientam a sociedade para a sociedade mais competitiva, mais inserida na economia global, reduzindo as desigualdades de renda. E certamente ele promove que o Brasil possa escapar do que nós chamamos de amadilha dos países de renda média, que estacionaram uma renda média em torno de 8 mil dólares per capita. Esse nosso projeto coloca o Brasil no rumo do país desenvolvido. O projeto, que vai servir de base para a elaboração do plano plurianual do governo, também destaca a importância de manter a inflação sob controle e garantir a estabilidade das contas públicas. É uma necessidade urgente pensar o país a longo prazo, pensar o país de forma estratégica. E nesse sentido, esse projeto Desafios da Nação, ele não só faz um diagnóstico, mas aponta os caminhos e as soluções necessárias para a gente ter um desenvolvimento sustentável ao longo dos anos.